E aí molecadinha, tudo beleza? Eu sou o Casinho, sejam bem-vindos ao canal e sejam bem-vindos a mais uma demo aqui. Hoje a gente vai estar testando a demo de Bramble, The Mountain King. É um demozinho que tá disponível na Steam, vou deixar o link aí na descrição pra vocês. E nesse jogo ele é baseado no folclore nórdico, tá ligado? Então basicamente a gente vai enfrentando várias lendas, várias versões meio bizarras assim das lendas. Talvez sejam as versões originais mesmo, das lendas nórdicas. É um jogo bem interessante, eu já havia testado ele anteriormente numa versão alfa. Tem uma parte interessante no alfa, pelo menos tinha uma parte, ele era bem pouco polido, mas tudo bem, o esperado de um alfa. Vamos ver se melhorou alguma coisa, é bom que eu vou poder dar uma comparada aqui nessa demo. Só tem um capítulo disponível que é o Lago do Naken. Vamos clicar aqui, vocês tão vendo aqui Start New Game, o progresso vai ser perdido. Então vamos lá, porque eu já tava em outra parte do jogo, na parte do alfa, do teste do alfa. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Beleza, então a gente começa dessa parte aqui, tá, beleza, aqui a gente tinha sido pego, mas aí teve um poder que transformou ele em esse trollzinho que tava seguindo a gente em pedra, né, tranquilo, tranquilo, eu sei mais ou menos onde a gente tá. Beleza, então a gente tem que seguir aqui pra baixo, vai ter uns cogumelinhos ali que a gente tem que subir. E essa é a parte que a gente tem que andar pelo, junto com o porco espinho, atravessar um rio usando o porco espinho, é isso? Vamos ver se eu vou lembrar direitinho de que parte é essa. Esse jogo tem umas partes stealth que eu confesso que não são tão bem feitinhas assim, não. Interessante, essa música não tinha no alfa. Já criou uma ambientação bacana aqui, bem legal, bem legal. Graficamente também já teve uns upgradezinhos aqui, molecadinha, ó. O jogo tá bonito, não vou mentir pra vocês não. Ele tinha uns problemas de controle também, os controles não eram tão bons assim não. Vamos ver se deu uma melhorada nisso também. Mais uma coisa que eu lembro também que não tinha no alfa é que não tinha diálogo nenhum. Então era meio chato você saber o que você tinha que fazer, porque não tinha nenhum diálogo pra falar, tá ligado? Às vezes você chegava numa parte e você tinha que... Ah, eu não vou falar o que tinha que fazer, mas enfim. Não tinha diálogo, então às vezes era meio complicado você saber o que você tinha que fazer. Aparentemente a gente continua sem diálogo, né? A gente só simplesmente chega aqui, sobe no bagulho, tá ligado? Sobe no porco-espinho e vambora. O porco-espinho vai ficar seguindo aqui a minhoquinha que a gente tá... Na... Na vara de pescar, né? Vamos lá, vamos lá, molecadinha. Tem mais uma parte que a gente vai precisar cruzar aqui com esse porco-espinho. Tem mais um pedacinho aqui do lago que a gente vai precisar cruzar aqui. Agora vamos só cruzar esse lago aqui. Tá bem bacana mesmo, cara. Tá bem realista, tá ligado? As texturas aqui estão bem realistas mesmo. Ficou bem legal. Teve um upgrade bem interessante aqui, velho. Very nice, very, very nice. Ok, beleza. Agora a gente vai a pé mesmo. A gente vai apertar o R aqui. Pra gente poder meter o pé. Deixa eu dar uns pulinhos aqui só pra andar mais rápido um pouquinho. Tem um gnomozinho aqui. Qual é o gnomo? Espera aí, velho. Sai correndo assim na frente, não. Ah, tem aquela criatura de pedra ali, né? Que vai acordar quando a gente estiver chegando perto ali. Na verdade, a gente vai ter que chegar lá mesmo pra ela acordar e passar a gente pro outro lado. Deixa eu pular aqui só pra ir um pouquinho mais rápido. Ah, não. Eu tenho que levar esses bichinhos até lá, lembrei. Pra poder fazer ela espirrar, tá ligado? Isso. É isso que acorda ela, tá ligado? Ela vai dar a mãozinha aqui. Espera aí. Calma aí. Isso. Beleza. Valeu. Obrigadão, hein? Tamo junto. Pode voltar a dormir aí. My bad, gente. Acordar. Acordar. Beleza. Agora a gente vai ajudar o gnominha aqui a subir. Vambora, gnominha. Sobe aí. Que a gente vai no talento aqui chegar do outro lado. Por sorte, essa água aqui não é tão funda assim. A gente não vai precisar de mais nada. Além das nossas próprias pernas pra subir aqui, não. A gente vem pra cá. Vira pra cá. E a gente cruza por esse tronco caído aqui. Apesar dele esticar os bracinhos, não tem nenhuma mecânica de você se equilibrar aqui. Não é só andar normal mesmo que você chega do outro lado. Beleza. Tá entregue. Ah, lembrei dessa parte. Aqui ele vai sozinho, né? Por causa da música. Ele tá sendo, tipo, controlado pela música. Tá ligado? Aqui a gente até tem um pouquinho de controle dele. Mas já já a gente perde esse controle novamente. Oi, achei eu bati no lugar errado. Ah não, aí ele entrou. Beleza. Essa pedrinha é uma pedrinha que ele encontrou no início do jogo. Tá ligado? A gente pode usar ela aqui como lanterna nessa área escura aqui. Pra gente poder ver o caminho. Essas plataformas aqui, elas vão caindo. Nem toda plataforma aqui tem saída. Aqui é pra gente seguir pra cima. Beleza. Pra cá não tem nada. A gente tem que continuar reto aqui. Deixa essa plataforma pra lá. A gente agarra aqui. Vem aqui pro lado. Beleza. Aqui a gente pode subir. Eu só não lembro se tem alguma coisa aqui em cima. Ah tá. Tem uma jaula aqui. Tem um mano. Tinha um mano. Tem um mano aqui. Tinha um mano, né? O moleque simplesmente joga o cara lá embaixo. Tipo, é, você tá no meu caminho. Não precisa passar ali. Foi mal aí, hein? Sei que você... Você provavelmente tinha família de repente. Filhos, esposa. Mas é, você vai precisar morrer pra eu poder seguir meu caminho. Tá bom? Tamo junto, irmãozinho. Obrigado pelo seu sacrifício. Pelo seu nobre sacrifício. Não voluntário. É muito interessante esse jogo nesse sentido, velho. Volta e meia ele. Esse moleque mata alguém só pra seguir o caminho dele, velho. Imagina eu que seja um morcego, né? Imagina que não tinha... Não teria pássaros numa... Numa caverna escura. Então deve ter sido um morcego. Ah, é, não. Verdade. A gente encontra os outros morcegos aqui. Eu só acho que a gente não encontra ninguém aqui embaixo, não. Nessa caverna aqui, ó. Beleza. A gente escuta uns barulhos, mas eu acho que a gente não chega... Não chega... Não, pra cá, pra cá, pra cá. A gente não chega a encontrar quem faz esses barulhos, tá ligado? Pelo menos eu não lembro de encontrar ninguém aqui dentro dessa caverna, não. Posso estar errado e estar lembrando errado também, né? Mas eu lembro que a gente não encontra ninguém aqui, não. A gente só segue até chegar do outro lado e depois é... É isso mesmo. Vamos aqui pro lado. A gente vai pular nessa outra gaiolinha. Tem um outro bicho preso aqui. Beleza. O cara vai se debater ali. Ele não pode fazer nada, então tá tranquilo. Valeu, irmãozinho. Tio tá não, tio tá não, tio tá não. Vamos lá, acho que a gente tá quase na saída disso aqui já. É, tamo quase na saída, molecada. Aqui mostra um pouquinho da história do Naken, tá vendo ali, ó? Ele com o instrumento dele, as pessoas sendo hipnotizadas, por assim. Dizer, pela música dele. Aqui ele jogando eles em algum lugar. Eu lembro que tinha um pedaço que a gente encontrava, tipo, como se fosse um livrinho, alguma coisa assim que... Que contava meio a história dele. Acho que não era só isso, não. Acho que tinha realmente um livrinho que a gente encontrava que contava a história dele. Vamos sair aqui do outro lado. Ali tá o Naken aí no fundo. Essa parte é interessante, velho. Essa parte é bem interessante. Eu, pelo menos, gosto bastante dessa parte. A gente vai seguir aqui pela lama. Se escondendo aqui atrás do galho. Se escondendo atrás da... Aqui tem um Troll, ó. Mais um Troll que virou pedra. Ah, estamos quase chegando na pedrinha. Chegou na pedrinha. Vamos lá. Só pular nas flor... Nas flor... Floriz... Não, nas folhazinhas. Florizinhas, ó. Já, já ele aparece. Isso. Beleza. Não. Pegou não, irmãozinho. Vamos lá. Vamos meter o pé. Demorou pra ver que a gente não tava aí, hein. Adicionaram mais folhas aqui. Nice. Não tinha estudo de polha, não. Essa é uma sequência bem interessante, velho. Eu gosto bastante dessa sequência. A chama das melhores sequências do jogo é essa daqui. Infelizmente, a gente não pode andar mais rápido. A gente só tem essa velocidade aqui na lama mesmo. A gente vai subir aqui. Vamos continuar metendo o pé. Ele vai continuar vindo atrás da gente. Agora ele já não tá mais atrás da gente. Ele vai aparecer em outro lugar já, já. Ele vai voltar lá pra trás, tá vendo? E aqui a gente vai ter uma sequência onde a gente precisa tomar cuidado com os ataques de som dele. Isso. A gente se esconde aqui, ó. Atrás dos galhos, das pedras. Deixa eu me esconder aqui. Isso, beleza. Vamos pra cá. Agora a gente sai correndo pra cá. Se esconde aqui. E a gente vai se esconder de novo aqui, ó. Vamos esperar ele tirar. Mais uma vez. E a gente tem que tomar cuidado com as pedras também. Quer dizer, não é bem tomar cuidado com as pedras. A gente pode usar as pedras pra se esconder. Ah, fui um pouquinho rápido demais. Eu devia ter esperado a próxima pedra pra me esconder atrás dela. Eu que dei mole mesmo. Ele vai atacar. Beleza. Aí a gente vai seguir essa pedra aqui. Isso. Agora que a gente seguiu a pedra, a gente pode vir pra cá. Beleza, tranquilo. Da última vez eu fui com muita pressa. Deixa ele atacar aqui. Nice. Pulinho salvou nós, molecada. Pulinho salvou nós. Isso, beleza. Se você estiver subindo, você fica meio que imune, tá ligado? Ao ataque dele. É que a gente se esconde, se eu me lembro bem. Ele vai aparecer ali atrás. Isso, beleza. Essas partes de stealth não são das melhores, não. Eu, particularmente, não gosto muito delas, não. Aqui você meio que fica sem saber se você tem controle. Porque o jogo meio que dá uma travada. No alpha ele também fazia isso. Ele dá meio que uma travada, tá ligado? Você fica um tempinho ali sem saber se você foi pro lado certo ou se você foi pro lado errado. Mas por mais que a gente esteja na água aqui, pelo menos nesse pedacinho de água aqui a gente tá safe. Ele não vem atrás da gente, não. Eu acho que era até por aqui que a gente... Ali é o livro, ó. Que conta um pouquinho a história dele, tá ligado? Aperta o ezinho aqui, ó. Aí você tem o livro aqui que você pode interagir. Ele era um músico. Vamos passar pro lado. Aí um belo dia ele apanhou, né? A galera sentou ali a mão nele, menos essa minazinha aí. Acho que era a minazinha que ele gostava, alguma coisa do gênero. E aí ele ficou meio doidão e usou a música dele pra matar todo mundo. Tá vendo? Ele matou geral, fez todo mundo morrer de tanto dançar. Aí acabou matando a mulherzinha também. Aí ele vai levar a minazinha lá pro lago, tá ligado? E ele passou a ser essa criatura aí. Basicamente é isso. Resumindo, né? O resumo do resumo é esse daí, molecadinho. Deixa eu subir aqui, peraí. Eu acho que a gente tá quase chegando no final já do... Do lago do Naken. Não é uma sessão muito grande, não. Eu acho que tem outras sessões que são bem maiores do que a do Naken. A do Naken acaba sendo um pouquinho curtinha. Apesar de ter uma sequência bem interessante, é a sequência que você foge dele. É uma sequência bem curtinha. Basicamente é dizer aqui, aqui é a direita. Aqui você vai um pouquinho pra esquerda, mas não muito, senão você fica preso naquela pedra ali. Agora você vai tudo pra esquerda. Tudo pra direita agora. Vem aqui pra direita novamente. Esquerda. Ele não pode esbarrar em nada. Ele esbarrou em qualquer coisa e você morre. Final da demo. É um jogo bem realista, mas vamos ser sinceros que o Naken é bem idiota, né? Ele fez tudo isso pra morrer no final, mas tudo bem. Bom, esse foi o demo de Bramble, The Mountain King. É um jogo que eu acho interessante, como eu disse, tem uma... Ele segue o folclore nórdico e tem umas paradas bem interessantes mesmo. Tem umas áreas, umas zonas de terror. Essa não é uma zona tão de terror assim. Achei uma das mais tranquilinhas assim do jogo. Tem outras que são bem mais pesadas no terror assim, por assim dizer. São bem mais focadas no terror mesmo. Eu vou evitar entrar muito em detalhes aqui porque eu não quero passar nenhuma experiência do jogo assim. Nenhuma parte do jogo antes do jogo sair. Até porque quando a gente participa do playtest, a gente tem que assinar um bagulhinho que a gente não pode falar nada do jogo. Então, basicamente, eu não vou falar nada do jogo, como eu estou dizendo. Mas é um jogo interessante. Tinha seus pontos ruins, seus pontos baixos. Mas já deu pra ver uma melhorada, principalmente na parte gráfica. Os controles estão um pouquinho melhores também. Os controles eram bem ruins no playtest. Eram bem duros mesmo. Já teve uma melhoria muito interessante já. Então, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser a versão final. É um jogo relativamente longo. Não chega a ser tão longo, não. Acho que em 3 horas, 3, 4 horas você finaliza esse jogo. Se não tiver adicionado nada, no máximo 5 horas. Pelo menos o Alpha não tinha nenhum colecionado ou nada do gênero. Então, imagine que deva ficar mais ou menos nessa vibe aí. Entre 3 e 5 horas aí, você finaliza esse jogo aí. Tem umas sequências bem interessantes. Eu acho que vocês vão gostar na versão final do jogo também. Estou ansioso pra ver como é que ficou as alterações que foram feitas. Bom, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, deixe seu like. Se você não curtiu, deixe seus likes. Os comentários estão aí. Vamos trocar uma ideia. Fala pra mim o que é que você gostou, o que é que você não gostou. Que é se você gostaria de estar vendo aqui no canal. Beleza? Inscreva-se caso você ainda não seja inscrito. Ative o sininho pra ficar ligado em tudo que rola por aqui. Um grande abraço a todos. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho